Sou uma cabocla do mato, canto com os passarinhos Com Deus e a viola no braço, eu nunca estou sozinha No jardim que eu cultivo, roseira não dá espinho Pra uma ave abandonada, oito garrancho é um ninho Pra quem já está perdido, qualquer vereda é caminho Água bate em pedra dura que fura e não amolece A lavoura que eu planto, mesmo que não chove e cresce Sei que quem bate não lembra, quem apanha não esquece Desprezo de um falso amor, meu coração não padece Terreiro que o galo canta, a galinhada obedece Na entrada do portão, o tapete vira capacho Na cordilheira dos andes, a maneira não dá encaixo No ponteio da viola, meus dedos correm no aço No batidão do pagode, tudo que eu procuro eu acho Dou a viola de presente pra quem fizer o que eu faço